Pais do Senhor, povo de Deus, quero trazer aqui uma breve reflexão para você que me assiste nesse estado do Instagram, aonde esse vídeo chegar. Olha aqui, Evangelho de Marcos, tá? Capítulo 1, aqui no versículo 45, está escrito assim. Mas ele, ao sair dali, começou a proclamar o acontecimento por toda parte, divulgá-lo de tal maneira que Jesus não podia entrar abertamente em qualquer cidade, mas conservava-se fora, nos lugares desertos, e vinham de todos os lados ser com ele. Olha só, olha só isso aqui, Jesus não podia entrar mais abertamente em qualquer cidade, mas permanecia do lado de fora. Olha só, a Bíblia diz que Jesus curou um leproso, e todo mundo sabe que a doença de lepra, essa doença, uma doença que age na pele, no corpo do ser humano, a pessoa não pode, não poderia entrar, principalmente naquela época, para conviver na sociedade, com a sua família, dentro da cidade. Porém, os leprosos se ajuntavam e aglomeravam, ficavam em cavernas, em lugares, no lado de fora da cidade, eles não poderiam entrar na cidade. E a Bíblia diz que Jesus se deparou com esse leproso, esse leproso veio até Jesus falando, se tu quiseres, pode me limpar? Jesus falou, quero sim, fique limpo. E a Bíblia diz que ele ficou limpo, Jesus curou ele imediatamente. Mas olha o que aconteceu, Jesus falou para ele, né, que ele tinha que ir lá apresentar a oferta dele para o sacerdote, para cumprir ali aquilo que Moisés havia determinado na lei. Porém, aquele leproso foi divulgando tudo o que o Senhor Jesus fez na vida dele, quem o curou e a fama de Jesus se espalhou de tal maneira que Jesus agora não consegue mais entrar nas cidades. Olha só, a fama dele foi tão grande entre os leprosos, entre as pessoas que tinham essa doença, que Jesus agora chegava para entrar na cidade e ele não conseguia entrar. Ele tinha que ficar do lado de fora, nos lugares desertos, porque muita gente, muitos leprosos iam ter com ele. Pastor, o que tem a ver isso aí? Aí se cumpre, né, quando a Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, quando ele fala assim que ele tomou sobre si o nosso lugar. Ou seja, nós vemos aqui nesse texto que Jesus tomou o lugar daquele leproso. O leproso agora pode entrar na cidade, pode circular, pode viver no seu âmbito ali social, juntamente com a sua família, retomou a sua vida novamente, mas agora quem fica do lado de fora é Jesus. Olha que coisa interessante, Jesus tomou o seu lugar de vergonha, o seu lugar de dor, o seu lugar de tristeza. Jesus tomou tudo aquilo que era de mal. A célula de morte que era contra nós, ele rasgou. Então, por isso, querido, saiba, já tem alguém que venceu para você. Já tem alguém que já venceu pela tua vida. É somente você confiar e crer em nome de Jesus. Deus te abençoe.